O município de Pato Branco possui doses disponíveis para vacinação de pessoas a partir dos 12 anos de idade, tanto primeira e segunda dose, quanto os reforços determinados pelo Ministério da Saúde. Mas a procura da população pela imunização diminuiu consideravelmente ao longo de 2022, também nestas primeiras semanas de 2023. Tanto que alguns lotes de imunizantes venceram e, por determinação da Secretaria de Saúde do Paraná, as doses precisaram ser descartadas. Tivemos menor procura nessas últimas duas semanas, então nós temos ainda um público considerável para vacinar contra a terceira e quarta dose, contra a terceira nós temos cerca de 40% ainda de pessoas que não procuraram a vacinação e quarta dose ainda nós temos cerca de 70% das pessoas que faltam receber essa quarta dose. O município de Pato Branco perdeu um quantitativo de cerca de 6 mil doses, principalmente do laboratório da Oxford. É claro que nós recebíamos o frasco já com uma validade bem limitada e aí, por orientação da CESA mesmo, nós guardamos esses frascos até a avaliação da Anvisa e, infelizmente, não foram liberados e tiveram que ser descartados no município. Semanalmente, o setor de imunização da Secretaria Municipal de Saúde aqui de Pato Branco divulga o cronograma de vacinação contra a Covid-19 de acordo com a disponibilidade de doses. Para esta semana, a aplicação das vacinas acontece na quarta e na quinta-feira. Na sala de vacina dos bairros, das 8 horas da manhã até às 11 e da 1 hora da tarde até às 4 e na sala de vacina central, das 7h30 da manhã até às 5h30 da tarde. Todas as quintas, nós temos repescagem de primeira e segunda dose para o público acima de 12 anos. Então, nós temos essa vacina disponível. Em relação às crianças, para a primeira dose, nós não temos vacina disponível. Então, crianças da faixa etária de 6 meses até 11 anos, não há vacina para a primeira dose. Em relação à segunda dose, nós temos repescagem também em todas as quintas. Do laboratório Coronavac, nós temos disponível. Dos demais laboratórios, infelizmente, nós aguardamos a chegada das doses para dar continuidade à vacinação. Lembrando que a Pfizer Baby precisa de agendamento. Isso. Crianças que receberam a primeira dose, elas já saíram com a segunda e a terceira dose agendada. Essas crianças com datas agendadas seguem o agendamento, porque as doses são guardadas para essa finalidade. Agora, em relação à repescagem, infelizmente, para quem perdeu a data da vacinação, nós não teremos data disponível nesse momento.